Olá, Galo Fritenses! O nome do programa é... Pate que te pariu. Mentira, esse programa acabou, você nem entendeu essa referência. Mas, vai começar agora mais um Tudo que você precisa saber antes de comprar. Ribic. Vamos nessa. Galera, eu gosto de fazer um contraponto aqui, porque Ribic é um dos whiskeys mais elegantes, mais finos, suaves, delicados, precisos, que o mundo do whisky tem. E aí, eu propositalmente comecei o vídeo com uma coisa completamente caótica, rápida, quase como se fosse um erro de edição, e os livros estão totalmente desordenados. Fazer um pouco de equilíbrio entre a ordem e o caos, o yin e yang, não sei se você conhece. Mas eu vou te falar aqui um pouquinho, antes de qualquer coisa, é a maior curiosidade sobre Ribic, é a coisa mais importante, que quase ninguém sabe, e eu já vou te dar de cara no início do vídeo. Poderia te dar no final, mas eu vou te trazer a recompensa logo no início. Não sei se você vai conseguir reparar aí, mas se você tiver oportunidade, o Ribic tem 24 facetas. É um polígono de 24 lados, praticamente. Cada faceta dessa aqui, significa uma estação do ano no Japão. Aí você fala, Rodrigo, mas não são só quatro estações do ano? Não. No Japão, é uma coisa muito bem dividida, muito bem trabalhada. E eu peguei aqui algumas para ler para vocês. Trazer um pouco de cultura além do whisky, tá? Aliás, não só além do whisky, o whisky é cultura. Essa é a parte mais legal do whisky. Eu falo, a jornada do whisky é muito além do que você encontra dentro do copo, ou dentro da garrafa, do líquido. É muito além disso. Agora vocês vão ficar mais ricos culturalmente, quer ver? O nome dessa quebra de estações, de 24 estações no Japão, é seki. S-E-K-K-I. E nada mais é do que são 24 mini estações. Eu vou ler algumas para vocês verem o que eles denominam como mini estação. O que é isso? É o verão menos verão? É o veraneio? É o inverno não tão frio? Não, não, não. Vamos ver o que eles estão falando aqui, ó. Tem aqui na internet. Por exemplo, Rishun, início da primavera. Aí é o que ele fala. De 4 a 8 de fevereiro, o vento do leste derrete o gelo. Porra, cara, isso é bonito demais, cara. Cara, isso é muito bonito. É literalmente ligado à natureza. Então ele fala assim, tá, começou a primavera, mas e aí? Então aqui, ó. O vento do leste derrete o gelo. Então ele já sabe que começou ali. E aí isso aqui tem um nome, tá? É que eu não vou saber ler aqui certinho, mas é Harukaze Koryotoko. Aí depois, de 9 a 13 de fevereiro, é... Começam a cantar nas montanhas. Os uguishi. Uguiço. É um animal que eu não sei qual é que tem lá. 14 a 18 de fevereiro, os peixes emergem do gelo. Olha que legal. Começou a primavera. Aí derrete o gelo. Eu não sei se aqui é um pássaro, mas vamos supor. O pássaro começa a cantar. Depois, na terceira semana, começam a vir os peixes. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tá maluco. E aí uma coisa que... Jujutsu Kaisen. Eu não vou ficar falando disso aqui, tá? Mas enfim. A rica é o início do verão. Olha que legal. O início do verão eles chamam de rica. Aí de 5 a 9 de maio, os sapos começam a coaxar. Depois as minhocas surgem na superfície. Depois começa a dar broto de bambu. Cada semana é uma história que tá acontecendo. E é muito ligado, obviamente, à região que você tá vendo isso. E à natureza no Japão. E aí você vê aqui, ó, essa elegância, esse cuidado, esse zelo, essa atenção foi trazida pra garrafa, que é muito bonita. Uma das garrafas mais bonitas que você vai ter de whisky na sua casa. Não necessariamente é a máscara. Também tem aqui no rótulo, ele fala aqui, ó, um blended meticulosamente feito pelos whisky mais finos. Ele usou a palavra, ó, meticuloso. Tá escrito aqui. Harmony. Harmonia. A garrafa. Agora você imagina o líquido que vai ter aqui dentro. Quando você começa a entender um pouco mais de contexto, e é óbvio que isso pode gerar uma grande decepção. Se depois de tudo isso aqui que eu te cantei, tu pega um whisky desse, bebe um gosto de black and white, pô, decepção, tristeza, melancolia, é tudo de ruim. Mas no caso aqui eu te garanto que não, que vai dar tudo bem. Você vai gostar bastante. É um ótimo blended. Bate de frente com vários single malt. Normalmente não se compara, tá? E é até errado comparar categorias diferentes. Mas aos grandes puristas do single malt escocês, tem single malt escocês que numa porrada franca, cinco minutos sem perder a amizade, perde pro ribique, tá? Que é um blended. Onde tá seu deus agora? Tá bom? Muito bem. Vamos ver. Ó, esse aqui tá lacrado. O que eu tenho aqui é da taxinha roxa. Não é esse específico, mas esse aqui é o que vende no Brasil. Não sei se vou encontrar alguma coisa aqui nos livros. Geralmente os livros são muito focados na Escócia. Por isso que eu quis entregar o ouro logo no início do conteúdo. Pra você não ficar, tipo assim, vendo o vídeo todo e não se sentir enriquecido culturalmente. Eu já deixo o vídeo aqui pronto pra você falar, caraca, sei uma coisa a mais do que eu não sabia antes de ver o vídeo. Agora vamos ver se tem alguma coisa aqui nos livros. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, tá bom? Ah, importante. Ele é um blended, japonês, 43% de ouro alcoólico, da Santori e é vendido no Brasil. Eu acho que o preço de venda tá uns R$800, mas às vezes você encontra ele por R$700, R$650. Depende da promoção, depende da Black Friday. Mas não precisa esperar até Black Friday, tá bom? Então você encontra ele no Brasil sim. Beleza? Vamos aos livros. Esqueceu completamente essa coisa do 43%, tá? O Guia do Malt Whisky. Primeiro só fala de single malt, depois só fala de escocês. Não vai ter um blended japonês aqui. Nunca falo desse cara. Jim Murray, será que ele falou alguma coisa do ribique? Vamos ver. Não tem ribique. Whisky de steel, não tem. Centro whisky pra beber antes de morrer. Só tem 101 whiskies. Dois são ribiques. Um 17 anos e um 30 anos. Sobre o ribique 30 anos, não é esse. É só uma coisa aqui. Qual é o melhor whisky blended do mundo? Um scotch? Naturalmente. Bem, essa não foi a opinião dos jurados World Whiskies Awards de 2007 e em 2008, que premiaram o whisky ribique 30 anos como o melhor blend de whisky do mundo. Aí fala que o ribique 30 anos ganhou em 2004, 2006, 2007 e 2008. Bizarro. Falei pra vocês. Experimente servir um ribique às cegas aos seus amigos. Eles provavelmente ficarão surpresos com a qualidade e serão obrigados a repensar seus preconceitos e pré-julgamentos a respeito de whisky japonês. Não sei nem se eu quero ler o resto dos livros. Sério mesmo. Não, não... Por mim, o vídeo já deu. Filipe, tem quanto tempo de vídeo aí já? 11 minutos. 11 minutos? Cara, eu tô satisfeito. Eu tô achando que tá numa nota alta aqui, assim. Acho que eu já sei dizer. Ó, eu vou procurar aqui. O que é que... Ó, Whiskypedia, só single malt. Os 500 maiores whisky do mundo. Vamos ver o que que tem. O whisky é no H, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Eles só falam do ribique 17 anos, mas nada muito diferente. Whisky a tasting course. Ih, qual é? Qual é? Não, não, não. Nada demais. Whisky Classify. Não tem. O livro do whisky. 2,99. Que loucura. Aqui eles só falam do ribique 17, 21 e 30 anos. Aqui geralmente os livros só falam dos melhores exemplares que ganharam prêmios e tudo mais. Mas aqui no Brasil a gente não tem esses exemplares. Mas não se iluda. Ainda assim vai te surpreender. Michael Jackson, o livro do whisky não tem nada. Bom, começamos o vídeo no caos e nos direcionamos à ordem. E agora estamos em harmonia. Considere ter um ribique na sua casa. Se você não se sentiu inspirado depois de ver esse vídeo aqui, não tenha um ribique na sua casa. Porque você não vai entender. Até a próxima. Para não estragar essa harmonia, não vou nem ficar fazendo gancho de se inscreva, compartilhe, link na bio. Se você se sentiu inspirado, aproveite o seu ribique. Se não, siga a sua jornada. Até a próxima. Toda terça-feira, 6 horas da tarde aqui no YouTube, um vídeo sobre whisky para você.